Bota pra descer, meu patrão, essa é pra tocar no paredão, viu? Repertório mais atualizado do meu serão, hein? Blacksidez Do up pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Bora, João Carlos, JV, Mish, Maca Alô, minha velha dona da arte, caia Bora, fute, nele, bebida Blacksidez Blacksidez Do up pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Naquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver Olha no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Bora meu parceiro Zé Weldon, Lava Jato, Jota, W em São Domingo Espaço, teaser, eventos e festa, Boa Vista, Piauí Chama, Eripe, Pedro, Paredão, Toca e Márcio, Brito, Cajueta, Praia Tamo junto, bora Rony CDs, o moral Lec CDs Mais um sucesso aí na caneta abençoada Bora Fleck CDs, é nóis hein, tamo junto Ariel da mídia, bora Rony CDs, divulgações Esse é moral viu, bota pra tocar no paredão menino, vem Fleck CDs E você, chora e implora uma segunda chance Que vai me conquistar, fazer diferente De hoje em diante, nunca passou pela cabeça em me magoar Mas eu, lembro cada detalhe da decepção E tá difícil de acreditar Fica com teu amor que eu não vou perdoar E não adianta, manda bote chorando Em plena madrugada implorando Agora você quer meu amor Mas me fez de brinquedo e não valorizou Me perdeu Enche o casalho em que volta não vou Mas não adianta, manda bote chorando Em plena madrugada implorando Agora você quer meu amor Mas me fez de brinquedo e não valorizou Me perdeu Enche o casalho em que volta não vou Fleck CDs Alô Zé Alves Divulgações É nóis hein, divulga aí Bora Fontenelle Bebidas Chama Alô meu patrão Carlos Emanuel É nóis hein Volta pra tocar na parede É Fontenelle Alex Palmos Esqueça a voz E você Chora e implora uma segunda chance Que vai me conquistar, fazer diferente De hoje em diante Nunca passou pela cabeça em me magoar Mas eu Lembro cada detalhe da decepção E tá difícil de acreditar Fica com teu amor que eu não vou perdoar E não adianta Manda bote chorando Em plena madrugada implorando Agora você quer meu amor Mas me fez de brinquedo e não valorizou Me perdeu Enxuga o casalho em que volta não vou Mas não adianta Manda bote chorando Em plena madrugada implorando Agora você quer meu amor Mas me fez de brinquedo e não valorizou Me perdeu Oh, 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 no chucas lá em que volta não vou Chama, menino, vem! Bora, Lúcio e Mário de Vorações Black Cedês, o rei da qualidade Alô, Rony Cedês, o moral de Maranhão, tamo junto, hein! Black Cedês Olha, não tinha porquê, não sei me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá lá tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Black Cedês Black Cedês Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Loja de cavariedade Alô, minha amiga Cássia Queiroz É nóis, hein! Panificadora, sabor e arte Que vimping clube, hein! Olha, não tinha porquê Você me deixar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá lá tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Black Cedês E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Ora, Raul, ansiedade e atualizações Esse é moral, hein! O nome dele é Ariel da Mídia Chama, menino, velho! Black Cedês Black Cedês Para e dão ruim em lotações Uh! É show, papai! Chama, vai! Black Cedês Divulga nós, hein! Horário da Mídia Black Cedês Black Cedês Eu tava só de boa Tomando meu café Chegou um amigo meu Disse, bota o cavaré Eu tava só de boa Tomando meu café Chegou um amigo meu Disse, bota o cavaré Vou pegar minha camonete Vou engatar meu paredão Hoje vai ter putaria Hoje vai ter diversão Vou pegar minha camonete Engatar meu paredão Hoje vai ter putaria Hoje vai ter diversão Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré A menina fica doida Tu sabe como é que é Eu vou pro cavaré Vou ligar meu paredão Eu quero ver as vinicóis Tantarraba no chão Olha que eu vou pro cavaré Que eu vou que eu vou pro cavaré As menina fica doida Tu sabe como é que é Eu vou pro cavaré Vou ligar meu paredão Eu quero ver as vinicóis Tantarraba no chão Tem que respeitar Essa é mais onde você está Atrevida, hein? Bota a patoca no paredão Eu vi Olha que eu tava só de boa, tomando meu café Chegou um amigo meu, disse bota o cabaré Eu tava só de boa, tomando meu café Chegou um amigo meu, disse bota o cabaré Vou pegar minha garmoneta e vou engatar meu paredão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter diversão Pegar minha garmoneta e engatar meu paredão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter diversão Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré As meninas ficam doidas, tu sabe como é que é? Eu vou pro cabaré, vou ligar meu paredão Eu quero ver as meninas encostando a rava no chão Olha que eu vou pro cabaré, que eu vou, que eu vou pro cabaré As meninas ficam doidas, tu sabe como é que é? Eu vou pro cabaré, vou ligar meu paredão Eu quero ver a gente encostando a água no chão Para, irmão Rani, as lotações Bota pra gerar meu fim Comercial, asa, branca e camurupim Bora, meu patrão e vá Bote pra descer, meu fim Black Cedês O rei da qualidade A mais alto Esquema, o rozeiro Bora se apaixonar Alex Alves esquema por você Falando de amor, hein Black Cedês Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o porra Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos Black Cedês Black Cedês Alô Ronde Cedês O moral de Maranhão Bora Black Cedês É nóis, hein Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem um mês que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vindo E apesar de não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o poder Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos O nome dele é Zé Alves Divulgações M. Pedro Paredão Boca e Márcio Brito Cajudo da Praia Black Cedês Black Cedês Chegando mais um sucesso Repertório mais atualizado Meu será Boca Brilã Black Cedês Black Cedês Eu não queria putaria Putaria que me quer Não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não queria putaria Putaria que me quer Eu não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com a Aristantinha Eu gosto É das safadas Safad Safadezinha Com elas É só lapada Vapo, vapa E bota linda Eu gosto É das safadas Safadas Fallezinha Com elas É só lapada Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Alô meu parceiro Carlinho, bora casa de farinha Tamo sim, tamo junto hein, isso é moral Bora Chiquinho do Bar, Carneiro do Piauí Bora M10, Percursa, chama meu filho Olha o sucesso aí Black City Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha E eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Em nome de Fontenelle Bebidas, bora meu patrão Carlos Emanuel, bora Chagano Negro A mais tocada do meu Ceará, Alex Alves Esquema Forrozeiro Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Fora a real da mídia Divulga esse alvo de frações Vem se apaixonar Coloca uma dose de uísque pra mim Caçom eu quero relaxar Pra esquecer os problemas de casa Vou ter que morar no bar Pois todo dia a mesma coisa A mesma situação Eu vou pro mundo do solteiro E desse jeito eu não aguento mais não Eu vou postar no Facebook que agora eu tô solteiro Ou se prepara a mulherada eu vou fazer o desmantê-lo Vem tomar banho de uísque, brincar de jogar gelo Deus me defenda de casa, a vida boa é de solteiro Eu vou postar no Facebook que agora eu tô solteiro Se prepara a mulherada eu vou fazer o desmantê-lo Vem tomar banho de uísque, brincar de jogar gelo Deus me defenda de casa, a vida boa é de solteiro Black Cedis Mais um sucesso da caneta abençoada Pra tocar no paredão do ron e as locações Coloca uma dose de uísque pra mim Que a som eu quero relaxar Pra esquecer os problemas de casa Vou ter que morar no bar Pois todo dia a mesma coisa A mesma situação Eu vou pro mundo do solteiro Que desse jeito eu não aguento mais não Eu vou postar no Facebook que agora eu tô solteiro Ou se prepara a mulherada eu vou fazer o desmantê-lo Vem tomar banho de uísque, brincar de jogar gelo Deus me defenda de casa, a vida boa é de solteiro Eu vou postar no Facebook que agora eu tô solteiro Se prepara a mulherada eu vou fazer o desmantê-lo Vem tomar banho de uísque, brincar de jogar gelo Deus me defenda de casa, a vida boa é de solteiro Espaço, tis, eventos e festas Em Bovista, Piauí Black Cedis A palma fria que você me respondia aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, a perda é diferente E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras casas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso E caí E se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Mas se você ligar, eu vou cair de novo J.A.Motos Bola meu patrão, Juliano e Parnaíba Show meu patrão Vem Lava Jato, J.W. Alô meu parceiro Zé Wesley, tamo junto A forma abria que você me respondia, parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, a perda é diferente De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Mas se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso E caí E se você ligar, Alex Alves cai de novo Bota pra descer, meu patrão Tem que respeitar Lojas, dicas, variedades Alô minha amiga, cá você quer nós Alex Alves Esquema Forrozeiro Black Cibiz Black Cibiz Eita menino Chama na pressão papai E bota pra descer Bora Black Cibiz Chama Black Cibiz Black Cibiz E essa é mais uma de atoria Gustão Atrevidor Bota pra tocar no paredão Ariel da mídia Chama Olha de longe eu avistei aquela morena Eu me apaixonei com aquela linda cena Ela olhou pra mim, fiquei apaixonado Por aquela mulher eu largo até a vida dedicado E aquela mulher é um avião Ela conquistou e ganhou meu coração Aquela mulher é um avião Ela conquistou e ganhou Mas o vaqueiro se apaixonou Mais uma vez pela filha do doutor Mas o vaqueiro agora apaixonado Por causa dessa mulher eu larguei até a vida dedicado Vida dedicado Divulga aí Zé Alves Divulgações Bora ralar CDs e atualizações Eu fico tão junto Olha de longe eu avistei aquela morena Eu me apaixonei com aquela linda cena Ela olhou pra mim, fiquei apaixonado Por aquela mulher eu largo até a vida dedicado E aquela mulher é um avião Ela conquistou e ganhou meu coração Aquela mulher é um avião Ela conquistou e ganhou Mas o vaqueiro se apaixonou Mais uma vez pela filha do doutor Mas o vaqueiro agora apaixonado Por causa dessa mulher eu larguei até a vida dedicado Mas o vaqueiro se apaixonou Mais uma vez pela filha do doutor Mas o vaqueiro agora apaixonado Por causa dessa mulher eu larguei até a vida dedicado Pressão papai Pressão papai Essa é pra tocar no paredão Rony é de lotação meu filho Mais um estouro papai Chama Essa é a pegada levada Bora lucimar o divulgações Divulga aí moral Chama Black CDs Black CDs Mais um ano que é sucesso hein Repertório mais atualizado do meu Ceará Bora Black CDs O rei da qualidade O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Será que já esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo Que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Mas só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Alex Alves vai terminar É o Alex Alves Falando de amor Bora meu parceiro Jean Carlos J.B. Multimarca Alô minha velha Agora da Chicléia É nóis hein Bora meu patrão Cicinha Chama meu parceiro Black CDs Black CDs Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo Que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Alex Alves vai terminar Ah, 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 ah Eu disse O senhor É o Alex Alves Esquema forrozeiro O nome dele é Ariel da mídia Chama Bora ralando CDs e atualizações Black CDs E tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de emergência É caso de cama, carência e urgência Aqui quem tá falando é teu ex-vida Que tá se acabando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir teu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Bora meu parça do Carlin Moral de camustinha, hein Barra casa de farinha, tamo junto, hein Bora meu patrão, Samuel Essa que é a produção Tem um outro nome, tem um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de emergência É caso de cama, carência e urgência Aqui quem tá falando é teu ex-vida Que tá se avogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir teu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez tua linguinha Alô, bebezinha Alô, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Black Cidiz Bora, How One CDs e atualizações Panificadora Nutri Pães Bora, Dona Lene Alô, Daniel, tamo junto Black Cidiz Black Cidiz Me bebezinha, onde você tá Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tô comigo Em quatro paredes, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tô comigo Em quatro paredes, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas MB do Paredão Toca em maço brito de cajou da praia Bora, Rony CDs, moral do Maranhão Baby, diz onde é que você tá Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular A noite promete tudo pode acontecer E eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tô comigo Em quatro paredes, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tô comigo Em quatro paredes, perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tô com o que vai rolar Black City Black City Mais uma que é sucesso, hein? Vai tocar nos paledores Seu coração romantizou o que a gente fez no colchão Mas seu orgulho forte não tá deixando a gente assumir, não Falar é fácil que não viciou em mim Mas não faz isso que eu te levo ao céu Só vai ser dar uma ligadinha E a abelha vem correndo atrás do mel Tu gosta da safadinha, do meu patinho escuro Balançando a cama, solacrucu distance É cada que cada pode E deixar o ar maluco Saluculuculucu V verbs V verbs V upset Tu gosta da safadinha, do meu patinho escuro Balançando a cama, solacrucu É cada que cada forte É cada que cada pode Que deixar o ar maluco Saluculucu V verbs V verbs V verbs Seu coração romantizou o que a gente fez no colchão Mas seu orgulho forte não tá deixando a gente assumir não Falar é fácil que não vire se ou em mim Mas não faz tudo isso que eu te levo ao céu Só vai sentar uma ligadinha E a abelha vem correndo atrás do mel Tu gosta da safadeza, do meu patinho escuro Balançando a fama, só no bucu bucu É cada que cada pode me deixar o bar maluco Só no bucu 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 Tu gosta da safadeza, do meu patinho escuro Balançando a fama, só no bucu bucu É cada que cada pode me deixar o bar maluco Só no bucu 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 Loja Antica Variedade Alô minha amiga Cássica Heróis Lava Jato, J.W. em São Domingo Black C.D.S. Bora Rony C.D.S. moral Panificadora Sago e Arte Black C.D.S. Black C.D.S. Bora falar de amor Só vai bebendo Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo do lençóis E quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo lá no camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Olha, tô bloqueada em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem, adivinha aí onde ela dormiu ontem J.A.Moto, para Juliana e Parnaíba Espaço de Zé Beto e Pesta, Bolpista Piauí Vem! E virtualmente, já não existe nós, pessoalmente, a gente faz amor em um bairro do lençóis Quem vê seus stories, não sabe o que acontece, conta em off Pra ficar comigo lá no camarote, atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueado em tudo, por onde ela passa a queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem, adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo, por onde ela passa a queimar o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem, adivinha aí onde ela dormiu ontem Horário da mídia, Black CDs Black CDs Aô, paixão! Essa é pra beber de confusão, hein? Escute aí! Black CDs O rei da qualidade Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre a leve E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Coração Coração bandido Coração 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 Leque-se-deus Leque-se-deus Essa é pra galera que gosta de tomar uma Boa noite, pessoal Alô, meu parceiro Josinha